Fala família de fibra, como é que vocês estão rapaziada? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, espero que vocês todos estejam de boa Deixa nos comentários como que você tá, de onde você tá assistindo esse vídeo e qual vídeo que você quer que eu traga aqui no canal, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo, no vídeo de hoje estamos indo aí para a parte 8, como abrir um azulão do absoluto zero, ok? Ok, rapaziada, estamos ainda aí quebrando um pouco a cabeça com o nosso azulão, com o azulão do desafio Ainda tá muito complicado mexer com ele, mas já está cantando muito bem, rapaziada Tá cantando muito bem, porém não tá dando pra filmar ainda, porque ainda ele tá com muito medo da gente Mas em breve eu vou trazer vídeo pra vocês ele cantando muito bem Pela manhã ele ama esse disputando com o Separeia, demais da conta, cantando muito, inclusive canta muito bonito, rapaziada Vocês vão gostar do canto dele, beleza? Então fica com esse vídeo que eu vou explicar pra vocês um pouco Sobre o que eu tô fazendo com ele aqui, ok? Bora! Então, rapaziada, aí a gente tá com o nosso garoto, ainda muito assustado Veja como ele tá indo, rapaziada Minha aproximação ainda tá sendo um grande problema Mas o garoto já tá respondendo legal Vai acompanhando que vocês vão ver em breve Esse azulãozinho aí, ó Feio, toquetado Vocês vão ver esse azulão, que é uma máquina de canto Então, rapaziada, vamos para o que interessa A gente tá enfrentando um pouco de dificuldade, sim, com esse azulão Mas se não fosse dessa maneira, eu nem iniciaria esse desafio O desafio aqui é para mostrar pra vocês que realmente todo azulão, independente da situação que ele esteja Com o manejo correto e com um pouco de paciência Você consegue isso, você consegue firmar esse azulão que você tem em casa e você acha que não tem jeito, ok? Por isso eu escolhi um azulão dessa qualidade, por isso eu escolhi um azulão do absoluto zero Por isso eu estou quebrando tanta cabeça com esse azulão Por quê? Qual a finalidade disso? Eu poderia chegar aqui e pegar um azulão somente frio Um azulão com poucos manejos, com fêmeas, ele iria abrir Mas por que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque muita gente que me assiste Tem azulões dessa maneira Então eu preciso mostrar pra vocês que o manejo realmente dá certo Eu mesmo fazendo na prática Beleza? Dessa forma vocês conseguem entender melhor E conseguem também colocar na cabeça Que sim, o manejo sendo feito de forma correta Não tem como resultado não vir, ok? Rapaziada Veja bem, esse azulão chegou pra gente Como vocês podem ver desde o início desse desafio Ele chegou muito abalado A gente pegou ele de mão, cortou a unha, fez a manutenção certinha Aumentou o medo dele É um pássaro que está muito alívio Quando eu chego perto da galinha, já estou perto Já começa a se bater Então o que eu estou fazendo, rapaziada? Por enquanto, eu não passeio com esse animal É uma coisa que eu peço pra vocês Se vocês tiverem um azulão nessa situação Cara, não passeia com ele Porque quanto mais você passeia Mais você aumenta o trauma desse animal Mais você faz com que ele tenha medo de você, beleza? Então enquanto esse pássaro não estiver cantando bem Próximo de você, esquece de passeio É manejo da rotina e caça O intuito aqui, ainda a gente está no primeiro passo O primeiro vídeo desse desafio Eu expliquei pra você os cinco passos Para você ter resultado Em qualquer área aí Na questão de azulão Eu ensinei pra vocês os cinco passos Para você firmar e abrir qualquer azulão Mas o primeiro passo Ele é sempre o mais demorado Por quê? Porque é onde você entra ali Para ganhar a confiança do animal Que é o que eu estou fazendo nesse momento A gente ainda está tendo uma dor de cabeça Porque a gente está trabalhando nessa questão A gente não começou a passear A gente não começou a mexer com fêmea A gente não começou a fazer absolutamente nada Além de tentar ganhar a confiança desse animal E de estar controlando ali A questão nutricional desse animal Dando alimentação de qualidade Frutas, verduras, legumes Que é o que eu sempre digo pra vocês Então, rapaziada O primeiro passo Que é ganhar a confiança do animal Vocês precisam ter muita paciência Beleza? Não adianta vocês pegarem um azulão Igual o rapaz Falar Ah, Johnny, eu fiz isso Mas não adiantou de nada Sabe quantos dias? Cinco dias Ele veio aqui Eu mandei o vídeo pra ele Falei, mano, vai aí Faz o que eu te mandei nesse vídeo Que eu tenho certeza Que você vai ter resultado Com cinco dias Pô, Johnny, fiz tudo o que você falou E não tive resultado Cara, pássaro Não é um rádio, não Não é uma TV, não Que quebra uma pecinha Você vai lá Coloca a peça lá E a bicha volta a funcionar Não é dessa forma que se funciona Não é dessa forma que Que funciona a criação de aves A criação de aves Ela funciona da seguinte forma Você faz o manejo de forma correta Tenha paciência Beleza? Mas como eu sempre falo Paciência é uma coisa Esperar é outra Esperar é você simplesmente achar Que o pássaro vai abrir do nada Ele não vai Você precisa trabalhar Paciência é você fazer algo E entender que pra você ter resultado Há um tempo Ok? Que é o nosso caso E é o caso de muita gente Beleza? Então tenha paciência Quando tiver Nesse manejo da rotina Nessa questão de De conseguir A confiança do animal Porque isso realmente leva um tempo Então faça Como eu estou fazendo Que eu tenho certeza Que vocês também vão ter resultado Veja bem No começo Eu não cantava de jeito nenhum Nem escondido De forma nenhuma Começou a dar um canto Ou outro Agora todos os dias Pela manhã Esse azulão está cantando Demais rapaziada Vocês não tem ideia Está cantando muito Só que quando eu me aproximo Ele começa a se bater E topeta Isso significa Que ele não está mais No absoluto zero Ele já saiu de lá Ok? É o que muita gente Não entende As pessoas começam a trabalhar Com o animal E não entende Quando o pássaro Está evoluindo Vocês tem que prestar atenção Rapaziada Como o pássaro está reagindo Como o pássaro está cantando Aí sim vocês falam Porra O pássaro está Realmente evoluindo Ah, o pássaro não está evoluindo Ok? Esse pássaro Eu já pude observar Que ele está evoluindo muito E está muito bem Só que A minha aproximação Ainda é um grande problema Para esse azulão Que é o que a gente está trabalhando Então vamos pegar a firma E continuar Nesse manejo aí Para tentar ganhar A confiança desse animal Para aí sim Fazer com que Ele chegue ao seu 100% Ok? O trabalho maior Que a gente vai ter com ele Somente esse É ganhar a confiança Desse azulão Vocês vão ver Que assim que esse azulão Começar a confiança Assim que esse azulão Não correr Não se sentir Ameaçado Com a minha presença Vocês vão ver O quão rápido é Um azulão Chegar ao seu 100% Vocês vão entender O que eu sempre passo Para vocês aqui Ok? Então você que não faz parte Da família Mas viu o vídeo E está curioso Cara Esse azulão Chegou para a gente Do absoluto zero Ele está muito problemático Mas vocês vão ver Esse azulão 100% Aplicando apenas Os 5 métodos Os 5 métodos aí O qual eu já passei Aqui no canal Caso você queira ver Vai aí na playlist Só coloca aí Segredo para abrir Um azulão Do absoluto zero Ok? Com certeza vai aparecer Você vai clicar Assista o vídeo Até o final Vou estar deixando o link Também aí Na descrição Caso você queira Acompanhar E entenda O que eu acabei De falar No vídeo de hoje Ok? Tamo junto Rapaziada Mais um vídeo Essa é a parte 8 do desafio Como abrir um azulão Do absoluto zero Ok? Tamo junto Um grande abraço E até o próximo Bora!